Música Salve, salve rapaziada! Ela está no ar mais no Revolução Cultural, o programa que traz pra você toda a cena cultural que rola aqui na capital. E no Profissão Cultura de hoje vamos conhecer o trabalho do dançarino Jeff TJ, que é um profissional da dança de rua e mais especificamente do freestep. Ele fala da sua rotina de ensaios, como está o cenário de street dance no estado e, claro, dá todas as dicas pra quem quer seguir a carreira. Hoje também vamos conhecer o livro Dramaturgias Curtas Teatro para Brincar e Aprender, recém-lançado pela escritora e produtora teatral Ana Isabel Friedlander. O livro traz ideias para brincar e ensinar por meio da linguagem teatral. Tudo isso aqui, agora, no Revolução Cultural. Chama as matérias! Ana Isabel Friedlander, eu venho de São Paulo. Lá eu estudei comunicação, minha formação é comunicação. Mas aí, logo na faculdade, já me interessei muito por teatro, porque é comunicação voltada a cinema. Então, comecei a gostar muito de cinema, mas aí fui para o teatro e me apaixonei perdidamente. E aí, tinha uns grupos que sempre precisavam muito de texto. E aí, então, minha história começa no texto teatral. Eu falei, não, eu acho que eu tenho uma coisa aqui que vai servir. Aí, entregava os textos e eles falavam, poxa, é legal, vou usar esse seu texto. E assim, começaram a usar um pouco os meus textos. Então, eu escrevi aproximadamente, eu não tenho muita certeza desse número, uns 80 textos teatrais. Só que eram sempre por encomenda. Eram empresas que encomendavam, festas infantis. E eu ia escrevendo, 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 escrevia muito. Na verdade, escrever, eu escrevo desde os 12 anos, né? Escrevo demais. Até hoje, eu escrevo muito. E aí, é claro, você faz uma produção tão grande que tem algumas coisas que ficam muito legais, outras nem tanto. E aí, eu trouxe esses textos para cá e acabou, no livro, tem um dos textos que foi feito para cá, que foi feito para o Tocantins. Pois é, desses textos todos que eu escrevi, esses mais de 80, alguns eram curtos e muito divertidos de fazer, eu percebi com os meus filhos mesmo que ler com eles era muito divertido. E acabei pensando, poxa, por que não? Fazer um encarte, na verdade, no meu início, eu pensei assim, ah, vou fazer um encarte, alguma coisa para que as escolas, muitas escolas hoje falam, Ana, você não consegue um texto para a gente, de teatro, para encenar na escola? Eu falei, poxa, tanta gente pede, por que não fazer um livro com esses textos e liberado? Quer dizer, com o direito autoral à vontade, pode usar. A única coisa que eu peço é que me avise, que me convide, de preferência, que tire uma foto para mim, mas está na orelha do livro, dizendo que o direito autoral está liberado. Quem quiser usar, que use, faça, assim, um bom trabalho com ele. Então, se for falar de sonhos, eu tenho muitas. Eu queria fazer outras edições dele. E depois quero fazer outro. Quero fazer com outras histórias, o próximo com histórias do Tocantins. Mas ele, eu gostaria que conseguisse ser, de fato, utilizado. Minha maior expectativa é que ele seja usado. Que as escolas peguem e falem, puxa, legal, aqui tem um material que a gente pode usar. Que as crianças falem, vamos encenar. Que os professores falem, vamos usar uma parte inteira, vários, poucos. Minha ideia é que ele alcance uns voos um pouquinho maiores, que seja do Tocantins para o Brasil. Pois é, eu espero muito que as pessoas consigam, que os professores, principalmente, consigam usar. Hoje os professores precisam e devem e tem tanto estímulo, né? É a categoria que eu mais respeito, são os professores. Porque são eles que formam todos nós. Se eu hoje escrevo é porque eu tive um dia um grande professor de português. E minha consideração é escrevam, escrevam e leiam muito. Eu acho que a leitura é um caminho sempre, tanto de aprendizado como de abertura de mundos e de portas. Então, se for deixar algum recado é isso, leiam. Leiam tudo, leiam muito, conheçam muitas leituras e escrevam. Escrever não é fácil, mas é muito bom. Para adquirir o livro, vai estar à venda em Palmas, na Casa do Artesão. Ou então, por e-mail, que é o jeito mais fácil de a gente conseguir se comunicar, é anaisabel.to.com Acho que é o jeito mais fácil, mas tem Facebook, dá sempre para entrar em contato. Estou doida para vender todos os livros. E agora no Profissão Cultura, vamos conhecer o trabalho do dançarino Jeff TJ, que vai dar as dicas para quem curte e tem interesse em saber sobre dança de rua. Agora no Revolução Cultural. Então, meu nome é Jefferson, eu sou mais conhecido como Jeff. Eu já trabalho com as danças de rua há nove anos. Eu sou natural de Itacajá, uma cidade do interior do Tocantins. Eu vim para Palmas em início de 2009. Vim para fazer a faculdade, mas nesse meio termo acabei conhecendo a dança. E meio que, meio, acabei juntando os dois. Fui seguindo com a carreira da faculdade e segui a carreira na dança. Depois que eu concluí a faculdade, eu segui na dança. Eu conheci a dança através de um amigo que eu vi dançando em uma festa. Na época, era uma dança que fazia muito sucesso nas festas com música eletrônica, que era a dança chamada Rebolation, que os meninos dançavam muito, fazendo passinhos nas baladas. E eu achei muito interessante, procurei vídeos na internet. O meu colega tinha falado o nome. Aí eu aprendi, basicamente, assistindo os vídeos na internet e treinava em casa. Aí, com um ano que eu já estava treinando em casa, viajei para o meu primeiro evento fora do estado. Foi um evento que eu fui em Brasília. A partir daí, eu já comecei a iniciar uma carreira na dança. Já viajando para eventos, já participando de competições e segui o seu adiante. Então, a minha vida, ela é resumida basicamente. Eu trabalho, eu tenho outro trabalho, que eu sou funcionário público. E nos finais de semana, que são meus períodos de folga, eu viajo para os eventos fora do Brasil. Eu, em geral, sempre tenho uma agenda. As pessoas entram em contato comigo para fecharem eventos, aulas, apresentações, workshops. Eu estou sempre apresentando em eventos aqui na cidade e em eventos fora do estado. Em cidades como São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Manaus. Também já fui para fora do Brasil, já fui para a Europa, já, fazer um intercâmbio. Então, aí é sempre intercalando essa rotina do funcionalismo público, que é um trabalho que eu tenho, com a rotina de dança e os ensaios, que durante a semana eu sempre arrumo um tempo para... Porque tem que ensaiar, tem que ter algo novo para mostrar. Então, eu trabalho com o Free Step. Ele é uma dança baseada na música eletrônica, em que você interpreta passos de diversos estilos de dança reproduzidos na música eletrônica. E eu também trabalho com o Hip Hop, que já é uma cultura urbana que existe há mais de 30 anos. Já é uma dança de rua, com diversos estilos, com diversas vertentes. O Free Step já é algo mais recente, ele já surgiu em torno de 2010. Eu já sou praticamente do início da dança no Brasil. O Free Step é uma dança brasileira. Então, eu já trabalho desde o início da dança e já tenho decorrer de uns 7 anos. Esse é a minha gama de trabalho. O cenário do Street Dance em Palmas, ele está começando a galgar e ganhar um pouco de espaço. Começaram, já tem em torno de 10 eventos de Free Step, que já ocorreram no estado. Já ocorreram em torno de 8, 9 eventos de Hip Hop, de danças de rua. Estão aparecendo mais profissionais, estão aparecendo mais grupos de dança aqui. E o cenário no Brasil, pelo menos em relação à dança Free Step, ela faz um sucesso muito grande no meio da internet. Então, os vídeos de Free Step, eles fazem muito sucesso, tem muitas visualizações. Também tem muitos campeonatos de dança do Free Step em diversos lugares do Brasil. Inclusive, vai ter um nacional agora em São Paulo. E eu sou um dos jurados que fui convidado para o evento. Então, e nas danças de rua, o cenário no Brasil, querendo ou não, é bem amplo, é bem diversificado, porque abrange todos os segmentos. Uma dança de rua, você pega cantores como Anitta, que precisam de dançarinos profissionais para trabalhar coreografia. Você pega outros cantores pop, como MCG Funk, diversas outras culturas que precisam de dançarinos de referência, ainda mais nas danças de rua para trabalhar coreografias, trabalhar em músicas, videoclipes e por aí vai. O primeiro caminho que eu indico, a pessoa tem que querer aquilo de verdade. Não adianta você buscar algo por hobby, que querendo ou não, uma hora vai virar algo mais sério. E você meio que vai acabar atrapalhando outras pessoas, se você trabalha com um grupo, que querem seguir aquilo de uma maneira séria. Eu creio, eu foco, treino, determinação. Eu creio, eu procurar um profissional qualificado também, para estar se aprimorando os conhecimentos, pegando aulas, sempre buscando aprender, tendo essa mente aberta para evoluir. Creio eu, é o caminho mais viável para alguém que quer aprender e quer evoluir na dança. Em Palmas, tem muitos profissionais qualificados. De dança de rua não há tantos profissionais, mas eu dou aula de dança de rua, também tenho colegas que dão aula de dança de rua. Creio eu, as pessoas que querem começar, elas podem me procurar, podem procurar as instituições de dança aqui do estado, que elas têm contato conosco, têm contato com os profissionais que trabalham nas danças de rua. Creio eu, é um ótimo começo para alguém, em vez da pessoa simplesmente buscar assistir vídeos na internet, aprender algo que talvez não possa estar correto, e depois acabar meio que não evoluindo, digamos assim. Os meus contatos, eles são, vocês podem entrar em contato comigo pelo número 63-8116-7952, ou pelo meu Facebook, é www.facebook.com.br JeffCosta23. Também podem entrar em contato pelo YouTube, é o www.youtube.com.br TheJokersFS. Eu tenho diversos vídeos na internet, você pode colocar Jeff Freestep, Jeff Hip Hop, que as pessoas podem encontrar vídeos comigo, que eu esteja fazendo participações. Eu gostaria de mandar um abraço especial para as pessoas que trabalham com a dança aqui no estado, que são colegas que batalham muito, as pessoas que trabalham pela arte de rua, tanto a dança como a música, como diversos outros segmentos. Eu acho que é de suma importância que Palmas em si, tanto os órgãos como entidades, apoiem essas causas, porque, digamos, vocês precisam da gente mais do que nós precisamos de vocês. Porque nós conseguimos fazer a nossa arte acontecer, mesmo que vocês não nos deem os meios para isso. Mas se vocês nos dessem os meios, vocês conseguiriam uma repercussão muito maior, e algo que poderia transformar a nossa cidade em um ambiente muito mais agradável, muito mais tranquilo para as pessoas. Então, esse é o meu recado. Eu sou o Jeff. Estamos na luta pela arte, pela cultura do estado do Tocantins. Um forte abraço. Valeu! E termina mais uma edição do programa Revolução Cultural. Deixando aqui já os tradicionais abraços àqueles que participaram com a gente desta edição. Minha queridíssima amiga Ana Isabel Friedlander. Valeu! Muito legal esse livro que você lançou. Vai ser muito bom para a garotada. E o Jeff TJ, que traz a dança de rua aqui para o nosso programa. Bom, o programa Revolução Cultural termina por aqui. Semana que vem tem mais. Saudações culturais. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho